E acompanhando ainda os questionamentos dos nossos ouvintes, muitos falam sobre a questão da segurança. Aqui um ouvinte fala que ontem, por volta das oito da noite, menores roubavam livremente na região da central do Brasil. Qual a sua proposta para melhorar a segurança, claro, em conjunto com o Estado e acolher os menores de rua, candidato? Acho que é importante falar da questão da guarda, porque um grande tema é se arma a guarda ou não, com essa opinião sobre isso. Perfeito. Bianca, eu acho que esse é um ponto central da cidade. Não dá, como o prefeito Eduardo Paes fez até agora, de dizer que a responsabilidade da segurança pública não é da prefeitura, porque a polícia é estadual. Todos nós sabemos que a polícia é estadual, diferente de outras cidades do mundo, que a polícia é municipal e a polícia não é militar. Em boa parte das grandes cidades do mundo, a polícia é uma polícia civil e municipal, não é o caso da Constituição brasileira. Isso é uma definição constitucional do Brasil, as polícias são estaduais. Mas a responsabilidade da segurança é onde a pessoa vive, a pessoa vive na cidade. A prefeitura tem que cuidar da vida das pessoas. Então o prefeito tem que chamar a responsabilidade da segurança pública para ele. Evidente que ele não vai absorver com isso um poder de polícia. Não devemos dar à guarda municipal um poder de polícia. Guarda é guarda. Guarda tem uma origem que é na relação comunitária, que é na relação com a memória do bairro. A gente quer valorizar muito o guarda. A gente é contra o comando da guarda, assim, de um policial militar. Nada contra a polícia militar, precisa ser valorizada, precisa de parceria de investimento, inclusive da prefeitura, na qualidade da ação policial. Mas a guarda não é uma forma de polícia. A guarda tem que estar próxima do morador, tem que estar próxima da memória do bairro, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários. O comando da guarda tem que ser de um guarda. Eu sou contra armar a guarda municipal com arma letal, porque, evidentemente, isso não vai trazer segurança nem para o guarda, nem para a sociedade civil. Quanto mais arma pior, todos os estudos do mundo mostram que, quanto mais arma circulando, aumenta a violência, aumenta o conflito. Agora, o trabalho da assistência social, o trabalho de uma outra perspectiva do projeto de escola, de uma escola não em tempo integral, como ele diz, mas uma escola integral no seu projeto educacional, pedagógico, capaz de disputar a vida dessas crianças. Tem uma quantidade enorme de moradores em situação de rua. Ou pela crise da moradia, que é grande, mais de 200 mil pessoas sem moradia no Rio de Janeiro, ou pela crise da questão da saúde de drogas. Há uma quantidade muito grande de dependentes químicos circulando sem assistência, sem uma devida cobertura dos CAPs, dos Centros de Atendimento Psicossocial, sem a existência de consultórios de rua, que tem um efeito concreto. Nós temos que ir atrás desses garotos. A gente não tem que esperar esse garoto virar um problema para a sociedade para tentar dar conta disso. Antes dele gerar um problema na sociedade, ele tem um problema. Ele está morando em situação de rua, ele está abandonado, ele não tem uma situação de família, ele não tem uma vida escolar. E evidente que a gente não concorda, não acha menos problemático a quantidade de assaltos, de conflitos, de furtos. A Prefeitura pode, inclusive, ajudar no monitoramento desse mapa da violência da cidade. A cidade do Rio de Janeiro, quem mais monitora a cidade é a Prefeitura, né? Quem mais tem informação é a Prefeitura. Pode ajudar e pode ter uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública nesse mapeamento. Onde são os principais conflitos? Onde são as principais demandas de segurança? Quais são, a partir de cada bairro, para que a gente possa ter um planejamento dessa ação. Agora, o que cabe à Prefeitura é, fundamentalmente, garantir assistência, garantir educação, garantir esse cuidado com essa vida, disputar a vida desses garotos que a gente está perdendo. Há um genocídio hoje, gente. Hoje, o número de jovens negros mortos no Rio de Janeiro é maior do que qualquer país em guerra. Principalmente jovens pobres, moradores de periferia, moradores de favela, de baixíssima escolaridade. A gente convive com números que nenhum país em guerra tem. Essa juventude, o prefeito não pode fechar os olhos como fechou até agora. Nós queremos disputar essa vida. Seja com projeto social, seja ressignificando a escola, seja indo para as ruas, indo atrás desse garoto, para que a vida dele seja restabelecida. Reestabelecida.